Música Recebemos aqui na OAB de Santos o advogado que atua na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro e também da OAB Nacional, né? Gonzalo Lopes. Nós vamos falar hoje o tema da palestra, até foi sobre as conquistas sociais através da promoção da autonomia da pessoa com deficiência. Desde já, já parabenizo aí pela excelente palestra, é um sucesso. E agradeço também por estar vindo à nossa casa. Eu que agradeço, né? Por estar aqui na OAB, agradecer ao presidente, agradecer em especial à doutora Cristiane, que fez essa articulação toda, né? Mas é o presidente Cauê e as pessoas envolvidas. É importante trabalhar a autonomia e a independência como um processo de conquista, porque para que a pessoa com deficiência seja realmente incluída na sociedade, ela tem que estar na sociedade. E para ela estar na sociedade, ela tem que ter independência e autonomia para isso. Então, bater um papo sobre isso é fundamental. É uma honra estar em Santos. Pena que eu vou ficar pouco tempo, né? E hoje entramos, então, nesse debate, né? Sobre a inclusão, que deve vir primeiramente de casa, a questão da autonomia com a família e também na escola, né? Então, a gente vive numa sociedade que se limita, às vezes, a pessoa com deficiência a realizar suas atividades. Isso acaba gerando mais dependência também, né? E não permite que os valores dessas pessoas se aflorem, né? Como é que você analisa isso? Eu até falei bastante sobre isso, assim, a mudança tem que ser cultural, cultural da sociedade. E quando eu falo sociedade, das famílias também. É importante que as famílias deem mais autonomia. Porque se você, de repente, conquista o direito à educação, né? Conquista o direito ao trabalho, por óbvio, essa pessoa mais incluída, ela vai começar a pedir para casar, para comprar apartamento, para poder viajar, para poder sair com os amigos. Então, assim, para que nós possamos avançar nos direitos, a gente tem que avançar também no pensamento, na cultura. Então, para que a política social se consolide, as famílias têm que estar brigando para que ela aconteça e também dando autonomia para que essas pessoas estejam vivenciando esses direitos, né? Isso só consegue com independência e autonomia das pessoas com deficiência. Sem isso, a gente não tem como continuar brigando por algo que não vai ser efetivado, né? Até porque também as pessoas confundem, às vezes, o tratamento que dá com uma criança também, né? Ou então, os apoios que devem ser oferecidos para a pessoa que tem com deficiência, né? É, na verdade, a infantilização da deficiência é muito comum, né? E aí, não só da deficiência intelectual, não. Eu tenho um grande amigo que, ele é cadeirante, né? Ele foi policial há muito tempo, então ele já tinha uma pegada de vida de independência e autonomia construída, a deficiência dele foi adquirida num acidente, né? E aí, ele organizou uma festa de aniversário de casamento para a esposa, aí ligou para o restaurante, marcou tudo, e quando chegou no restaurante, foi recebido. Ele combinou tudo, ele fez tudo, porque ele tem total independência e autonomia, ele só se desloca na cadeira de rodas, né? Mas ele faz exercício e corre. E aí, ele chegando lá, o responsável, o gerente do restaurante, estava ele e a esposa dele, e aí, isso é relato dele, né? Ele virou para a esposa dele e falou assim, e ele vai querer papar o quê? Ou seja, um homem independente e autônomo, e ele falou que ali, toda a festividade que ele tinha acabou, né? Então, é uma cultura que tem que ser desconstruída, essa ideia da infantilização da deficiência, porque até nesse caso, que é um caso crítico, é um homem, um homem forte, então você vê que ali ainda, imagina uma criança mesmo, um adolescente, o adolescente é como criança, às vezes, né? A própria família, às vezes, trabalha como uma criança. Por mais que haja uma dificuldade cognitiva, eu entendo a família, porque às vezes não houve amadurecimento intelectual e cognitivo, né? Às vezes eu tenho realmente uma idade cognitiva muito atrasada em relação à biológica. Mas a gente tem que procurar compatibilizar, por exemplo, as vestimentas, por mais que aquela pessoa não tenha idade cognitiva compatível com a biológica, mas que eu adecue as roupas, como tem que ser uma roupa de um adolescente, uma roupa de um adolescente, né? E para que eu não infantilize, porque senão eu mantenho aquele ciclo, né? E sempre trabalhando com a equipe multidisciplinar ali, o psicólogo, né? A terapeuta ocupacional, né? Os recursos que eu tiver para tentar gerar um amadurecimento. Entendo que algumas deficiências são mais complicadas em termos de idade cognitiva, mas a gente tem que estar sempre buscando dar visibilidade na idade mais compatível possível, né? Você fala muito sobre educação também. É preciso realizar, então, um trabalho na questão de educação inclusiva, mas para todos? É, porque assim, a educação inclusiva, ela só vai acontecer de fato quando todo mundo perceber que ela não é para o aluno com deficiência. A educação inclusiva, ela não é um custo do aluno com deficiência, ela é um investimento para todo o ambiente educacional. As técnicas de educação inclusiva, elas fazem uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo, que é colocar o aluno no centro. Então, a educação inclusiva, ela pega... Porque o aluno com deficiência, ele tem necessidades educacionais especiais bem perceptíveis. Então, assim, você precisa adaptar um currículo, precisa, às vezes, botar um profissional de apoio, então é muito perceptível. Só que, na verdade, e eu sou professor há 16 anos, quase todos os meus alunos precisam de alguma coisa. Então, quando a educação inclusiva coloca o aluno com deficiência, ele gera referência para todos. Parar para analisar esse aluno, entender aquele aluno, o que está acontecendo com ele. Então, as técnicas de educação inclusiva, na verdade, como são centradas no aluno, giram na órbita ali do aluno, elas melhoram a educação para todos. Uma sala de recursos tem a prioridade para o aluno com deficiência, mas pode recuperar outros alunos com dificuldade de aprendizado. Então, você trabalhar um plano de estudo individualizado para o aluno, pode ajudar um aluno que está com uma dificuldade em uma determinada matéria. Você pode pegar o aluno de melhor desempenho e colocar junto com o de desempenho menor. Então, é para todo o ambiente educacional, e não só para o aluno com deficiência. Você que faz parte das duas comissões, tanto da OAB do Rio de Janeiro, como também da OAB Nacional, como é que tem sido desenvolvido o trabalho nessa questão da inclusão? A OAB tem sido um instrumento muito importante. Uma coisa que é muito perceptível, eu tenho rodado o Brasil em várias cidades, e assim, aonde a OAB é atuante, a coisa acontece muito mais. Então, assim, a OAB, sociedade civil, organizada, é fundamental nesse processo. Depois que eu entrei para a OAB, eu descobri como que nós temos muito mais força do que nós pensamos enquanto sociedade. Então, assim, o Conselho Federal, ele tem a possibilidade de atuar no país inteiro, isso é muito importante, mas ele precisa que os conselhos estaduais atuem, que as comissões estaduais atuem. Só que a atuação da OAB é fundamental, eu sou meio suspeito porque, assim, eu defendo uma atuação da OAB porque ela é efetiva, a gente consegue dialogar com o Ministério Público, com a Defensoria, com os parlamentares, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, a OAB tem esse diálogo e ela é respeitada para isso, e ao mesmo tempo eu critico quando não atua. Então, assim, tem OAB, seccionais e grupos que precisam atuar mais, mas, em regra, a OAB tem atuado muito, tem sido uma ponta de lança aí nesse processo. Eu acho que quando não atua muito é por uma questão, às vezes, de percepção e de mobilização necessária. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente tem tido um papel bem representativo quanto sociedade civil. A OAB tem força para isso, né? Sim, tem muita força. A gente descobre lá no Rio, por exemplo, a parceria com o MP, porque ela é respeitada. A OAB entra como uma entidade que não tem um interesse X ou Y, ela entra como sociedade civil. E o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Parlamentar, ele tem suas vinculações, suas atribuições que estão ligadas à sociedade. E a OAB vem como sociedade, então casa, né? Porque essas relações, elas se encaixam. Doutor, obrigada aí pela entrevista, por ter dividido aí todo o seu conhecimento com todos nós e sucesso. Eu que agradeço a vocês, agradeço novamente a OAB de Santos, a OAB de São Paulo como um ente estadual, mas também a sucessão aí que é a idealizadora e a realizadora desse processo. Estou muito feliz aqui, eu acho que tem uma atuação muito grande, a Comissão da Pessoa com Deficiência, ela está... Fiquei muito feliz quando eu soube que eu vim, é que ela tem um papel bem bacana, que eu reconheço do Rio, né? Várias atuações daqui da OAB de Santos. Então, queria agradecer pelo espaço e parabenizar principalmente a OAB. Música Música Legenda Adriana Zanotto